Hum, eles fizeram parte da história da TV brasileira. Alguns passaram pelo SBT, pela Record, pela Band, mas todos brilharam na Globo e hoje estão brilhando no céu. Confira 31 jornalistas e apresentadores da TV Globo que já partiram. Bloco Social, começando. Oi gente, vamos começar por um grande nome do jornalismo e também do cinema brasileiro, Arnaldo Jabô. Quando ele falava no Jornal Nacional ou no Jornal da Globo, todo mundo ficava calado. Na vida normal, ele era um grande ideasta, vencedor de grandes prêmios e que fez memoráveis filmes do cinema brasileiro. Partiu aos 81 anos em 2022, vítima de um AVC. Nessa lista, o Arthur Chechel, que também era amante do cinema e também era comentarista de política e de comportamento e, claro, de cinema na Globo News, com algumas aparições na Globo, principalmente no Altas Horas e no Jornal Nacional. Arthur Chechel era casado com um homem e partiu aos 69 anos de idade em 2021. Poucas pessoas sabiam que ele estava tratando um câncer que, infelizmente, perdeu a guerra. Beatriz Thielmann era jornalista e também participou de alguns programas da TV Globo como apresentadora. Atuou no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Brasília. Poucas pessoas sabiam que ela estava tratando um câncer quando partiu aos 63 anos de idade em 2015. E até hoje, muita gente não acredita e muita gente acha que ela era super competente no jornalismo brasileiro. Chegamos a Berto Filho, que além de apresentador do Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, fantástico, também era narrador e chegou a ser uma das vozes da TV Globo nos anos 1970 e 80. Ele deixou a Globo e atuou na rede TV, mas teve um problema por lá. O apresentador e jornalista faleceu aos 75 anos de idade em 2016, também, como muitos nessa lista, vítima de um câncer. Também vítima do câncer, Cristina Lobo, uma das primeiras mulheres na TV brasileira a falar de política. E também, quando falava, muita gente ficava calada, já que ela tinha muitos contatos em Brasília e era super respeitada. Cristina partiu também repentinamente aos 64 anos de idade em 2021, vítima do câncer. Mas entra para a história do jornalismo político brasileiro. Elia Kim Araújo atuou no SBT, na Record, na Manchete e era considerado um dos melhores apresentadores do jornalismo brasileiro lá nos anos 1980 e também 90. Ele acabou vivendo seus últimos dias com a esposa, morando lá nos Estados Unidos. Ele também sofreu com câncer e partiu aos 75 anos de idade em 2016. Na nossa lista, um jornalista que era muito conhecido, principalmente no Rio de Janeiro. Atuou nas ruas, apresentou o RJTV, o Fábio Brunelli. Partiu muito jovem. 51 anos de idade em 2021, tratava um câncer há cerca de um ano e meio. E muita gente ficou muito triste quando viu, claro, 51 anos de idade, muito jovem. Chegamos a Fernando Vanucci, que era cara do esporte da TV Globo nos anos 1980 e também 90. Ele era tão querido que ultrapassou a barreira do esporte e apresentou o Fantástico, o Jornal Nacional, cubriu Copas do Mundo e também Jogos Olímpicos. Ele partiu aos 69 anos de idade em 2020, vítima de um infarto. Muita gente lembra que nessa época ele atuava na rede TV, continuava trabalhando com esporte. Geneton Moraes Neto era um cara muito considerado dentro e fora da TV. Um dos maiores jornalistas da história do Brasil e sua narração era perfeita e singular. O jornalista partiu muito jovem, 60 anos de idade em 2016, vítima de um aneurisma. Quando partiu, celebridades como Pedro Bial, Caetano Veloso, Gilberto Gil e até o presidente do Brasil ficaram tristes. Gil Gomes, claro, você lembra e muita gente lembra dele no Aqui e Agora, programa jornalístico dos SBT nos anos 1990. O que muita gente sabe é que ele também atuou na Rádio Globo em São Paulo na década de 1970 e também 80. Era um jornalista super polêmico e que ganhou muito dinheiro, mas dizem que gastou tudo. Faleceu aos 78 anos de idade em 2018, vítima de um câncer. Gil Rocha foi narrador esportivo da Globo e do Sport TV. Ele atuou principalmente no esporte do sul do país, cobriu 4 Jogos Olímpicos e 4 Copas do Mundo. Partiu aos 63 anos de idade e em 2023, vítima de um infarte. Muito jovem. Na nossa lista, claro, tem que ter esse nome. Glória Maria, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Ela que foi uma mulher pioneira em muita coisa e é fácil falar sobre ela. Mas Glória Maria partiu aos 73 anos de idade. Ela nunca gostou de revelar a sua idade para ninguém. Em 2023, vítima de um câncer no cérebro. E a gente vai guardá-la sempre em nossos corações. Concorda comigo? Deixa seu comentário. Já a linda Helena de Gramont era uma grande jornalista e principalmente ativista do direito das mulheres. Muita gente lembra de um fato que aconteceu quando a irmã dela foi morta lá no final dos anos 1970 e ela não parou de lutar pelo direito das mulheres. Partiu jovem aos 58 anos de idade em 2023, já afastada da Globo, vítima de Alzheimer. Chegamos a Jimmy Howe. Ele que foi apresentador da Globo e jornalista lá nos anos 1980. Apresentou a lada de Adriana Esteves, o Globo de Ouro. Seus últimos anos foram trabalhando no rádio, na Rádio Globo, na Rádio Tupi. Faleceu aos 58 anos de idade em 2020, vítima da Covid-19. Muito jovem. Quem também partiu muito jovem foi um jornalista conhecido no estado de São Paulo, Jocelito Paganelli. Ele era apresentador do TVTEM, ou do jornal da TVTEM, que é a Globo no interior de São Paulo e atuava em várias cidades. Ele partiu muito jovem e muita gente nem esperava. 42 anos de idade em 2022, vítima de um infarto. Quando faleceu, muita gente da TV de São Paulo ficou triste. Muito jovem. Chegamos então a Joemir Betting, que era um cara que falava de economia na Globo desde os anos 1980. Passou pelo plano Collor, pelo plano real. Foi muita coisa que, quando ele falava, meu pai, seu pai, todo mundo ficava calado para ouvir. Os últimos anos de vida, ele atuou na Band. Faleceu aos 75 anos de idade em 2022, vítima do AVC. Sua voz era inconfundível. Esse cara entendia muito de esporte e atuou muitos anos na TV Globo. Joarei Soares, bom, era uma enciclopédia quando o assunto era futebol e esporte. Ele faleceu aos 78 anos de idade em 2019 e, como a maioria desse vídeo, infelizmente vítima do câncer. Grande profissional, grande nome do esporte brasileiro. Com certeza deixou saudade. Saudade também de Lúcia Hipólito, que muita gente lembra dela como uma das meninas do Jo. Lembra que o programa do Jo tinha aquele dia especial para falar sobre comportamento, política, e Jo convidava mulheres, principalmente jornalistas. E Lúcia sempre estava lá. Ela faleceu aos 72 anos de idade em 2023 e também foi vítima do câncer. Era uma grande jornalista considerada por muita gente. Marcelo Rezende, talvez seu maior trabalho na TV tenha sido na Record. Mas muita gente sabe que o Marcelo Rezende começou na Globo e foi apresentador do Linha Direta nos anos 90, anos 2000. O jornalista faleceu aos 65 anos de idade em 2017, também vítima do câncer. Grande nome da Rede Record e da TV brasileira. Chegamos a outro grande nome do esporte. Os mais velhos com certeza lembram dele no Globo Esporte. O Márcio Guedes também apresentou o Esporte Espetacular. Ele rodou pela Rede TV, pela Rede Manchete, no Esporte TV, em canais pagos, e era considerado um cara que entendia muito, principalmente do Fluminense. Ele partiu aos 75 anos de idade em 2023, dizem que de hepatite C, mas a família não confirmou. Marco Uchoa era um jovem jornalista que trabalhou na Globo no Brasil e também no exterior. Era considerado um dos melhores jornalistas e apresentadores de sua geração. Partiu aos 35 anos de idade, muito jovem, em 2005, vítima de um câncer. Quando partiu, a Globo simplesmente, todo mundo, ficou muito triste. Um cara que era muito querido, principalmente pela turma do jornalismo. Quem também era querido na Globo, na Record, por onde passava, era o Maurício Torres. Ele foi apresentador do Globo Esporte, Esporte Espetacular, até que se mudou para a Record e continuou participando de Jogos Olímpicos e de Copas do Mundo. Partiu aos 43 anos de idade, em 2014, vítima de um infarto. Pois é, ele partiu, mas com certeza muita gente lembra com saudade. Chegamos então a um dos primeiros apresentadores da TV Globo. Pois é, o apresentador do Câmera Indiscreta, lá nos anos 1960, Mauro Salles. Ele depois abandonou a TV devagarinho, se tornou publicitário e um dos maiores do Brasil. Partiu aos 90 anos de idade, em 2023, vítima de causas naturais. Quando partiu, a família Marinho e a Globo ficaram muito tristes. Chegamos a um dos maiores nomes da TV brasileira dos anos 70, 80, 90. Uma voz inconfundível para quem viveu na mesma época que ele. Paulo Francis. Ele partiu aos 67 anos de idade, em 1997, vítima de um infarto. Mas muita gente lembra dele, falando de política e falando lá dos Estados Unidos. Está lembrado? Me conta aí nos comentários. Chegamos então a outro correspondente da Globo, lá nos Estados Unidos, o Paulo Henrique Amorim. Ele atuou na Globo mais de 25 anos e muita gente lembra quando ele saiu da Globo e foi para a Record para apresentar o Domingo Espetacular. Ficou por muito tempo e pouco tempo antes de falecer, foi demitido da Record. Partiu aos 77 anos de idade, em 2019, vítima de um infarto. Grande jornalista. Chegamos a Ricardo Pereira, que era um jornalista de rua da TV Globo e foi crescendo dentro da emissora. Até que se tornou um dos diretores de jornalismo. Diretor do jornalismo em Portugal. Ele partiu aos 72 anos de idade, em 2023, e era querido por muitas pessoas da TV Globo, como William Bonner e Ana Maria Braga. Super respeitado. Claro que você lembra dele se você é amante do esporte. Roberto Avalone atuou na Band, em Canais Pagos, na Record, no rádio e era muito querido e entendia muito de futebol brasileiro e também de esporte. Também era uma enciclopédia. Faleceu aos 72 anos de idade, em 2019, Roberto Avalone teria passado mal e quando chegou no hospital foi vítima de um infarto. Rodrigo Rodrigues era roqueiro, apresentador, jornalista, atuou em vários canais e também na Globo e no Esporte TV. Era um cara muito querido na TV brasileira. Partiu muito jovem, aos 45 anos de idade, em 2020, e dentro dessa lista foi um dos que faleceram vítimas da Covid-19. Que pena. Grande apresentador do esporte brasileiro. Uma das maiores jornalistas brasileiras, colunista, uma pessoa super respeitada e querida, foi Sandra Moreira. Apresentou vários jornais da TV Globo e com sua voz participou do Bom Dia Brasil. Ela partiu aos 61 anos de idade, em 2015, vítima do câncer e deixou, com certeza, muita saudade com sua voz única na TV brasileira. Chegamos então a ele, Sérgio Noronha. Também nome do esporte da TV Globo, participou de várias Copas do Mundo, ao lado de Galvão Bueno e muita gente lembra com carinho. Ele viu o Brasil ser tetracampeão lá em 1994. Partiu aos 87 anos de idade, em 2020, morando na casa dos artistas e foi vítima do Alzheimer. Chegamos então a Suzana Naspolini, que era uma jornalista que atuava principalmente no Rio de Janeiro e era muito querida pelo público. Lutou contra o câncer quase metade de sua vida, mas infelizmente perdeu a guerra. Aos 49 anos de idade, em 2022, ela era a esposa do Maurício Torres, narrador que também nos deixou. E aí, qual deles fez parte de sua história e você lembra com carinho? Me conta nos comentários. Um beijão, bloco social. Tchau, tchau.